Eu não entendo como isso aconteceu Eu não sabia que era de um amigo meu E fiz de tudo pra tentar te respeitar Mas não deu, não valeu Estava escrito que isso ia complicar Não era o caso, não tinha como acabar Eu não sei como que eu fui me apaixonar Mas não deu, aconteceu Trocar de olhar e zoar o mundo sem parar Todo jeito de tentar me esquivar Você nem olha e outra vez teve o sentido E a razão é tentação Me diz agora como é que vou fazer Se vou pra cima ou melhor nem se vou ver Esse alvoroço todo é você que tem que resolver O menor me avisou Estava com alguém Agora ele morrou Me apaixonei também E o pior de tudo é que ele é meu amigo Você devia me comportar de perigo Diz agora se ele ou eu Eu não sei o meu porquê Eu não sei o meu porquê Eu não sei o meu porquê Eu não entendo como isso aconteceu Eu não sabia que era de um amigo meu Eu não entendi de tudo pra tentar te respeitar Mas não deu, não valeu Estava escrito que isso ia complicar Não era o caso, não tinha como acabar Eu não sei como que eu fui me apaixonar Mas não deu, aconteceu Trocar de horários um ao outro sem parar Tô dando jeito de tentar me esquivar Você me olhe outra vez Porque eu tô sentindo e a razão É a razão É sempre assim Me diz agora como é que vou fazer Se vou pra cima ou melhor nem se vou ver Esse alvoroço todo é você que tem que resolver Porque não me avisou Estava com alguém Agora é em valor Me apaixonei também E o pior de tudo é que ele é meu amigo Você devia me comportar de perigo Diz agora se ele ou eu Porquê Tô a ponto de enlouquecer E o pior de tudo é que ele é meu amigo Eu me apaixonei também E o pior de tudo é que ele é meu amigo Você devia me comportar de perigo Diz agora se ele ou eu Porquê Agora me apaixonei também Bolou tudo Sei de nada Agora não sei de nada Plaga de perigo